Que é o Geek trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixe seu like novamente testando o desempenho do Ryzen 3 2.200G Como se trata da primeira API, os resultados dos desempenhos obtidos vão servir como referência para as demais, seja o 2.400, 3.200, 3.400G Jogo de hoje que lhes trago, publicado e desenvolvido pela Capcom em 2014, que é o do Ryzen 3 Bom, esse jogo já é dessa geração, tá bom? Ele já faz parte, a gente vai testar em 720p no preset alto O alto é o ultra, não tem mais do que isso não, a qualidade do jogo eu vou manter em 720p O SMA no máximo, não tem como a gente subir mais E o filtro eu vou colocar em 16x, o restante tudo no alto, que é o máximo que o jogo tem à nossa disposição Então esse preset é um 720p no máximo, seria o ultra do jogo E a única coisa ali que a gente configurou manualmente foi o filtro passando para 16x e tá aí, cara Muita NPC, ele tá fazendo 28, 30 quadros, tá vendo? Ele tá patinando ali, mas tá indo Eu não tô sentindo o jogo lento E pra mim tá jogável, assim, a memória vocês observam aí, cara, perto dos 8GB, 7.8 Mas não ultrapassou os 8GB E... Esse jogo, em alguns momentos na cutscene, nesse preset máximo, eu senti ele caindo pra 25, 27 quadros Mas você não percebe, principalmente nas cutscenes No gameplay eu testei ele durante umas 2 pra 3 horas jogando Eu não tive problemas não, quando ele teve quedas foi muito suave, frame time é muito estável E eu desabilitei o V-Sync, é estranho que ele não faz acima de 30 quadros Depois eu vou mostrar pra vocês em outros presets, em outras resoluções Pra ver se a gente consegue sair dos 30, mas é estranho, é como se ele tivesse travado a 30 Eu conferi meu MSI Afterburner e não tá travado E o preset do jogo, o V-Sync tá desativado e não tá com o travamento de quadros É muito estranho isso, tá vendo? Mas tá fluindo de boa, cara, esses 30 tá bem jogável Esse jogo também não é, é um jogo assim, mais cadenciado, não é um jogo assim Entendeu? Muito frenético, de muita correria, não, cara É um jogo ali meio cadenciadinho Então dá pra jogar com 30 quadros travados de boa E tá gostoso de jogar, tá fluido Eu não tô sentindo um jogo lento, nem um slow motion Eu recomendo, cara, tá pra mim bastante aceitável E esse jogo, ele é bem gostoso, né A franquia toda de Dead or Rising, bem interessante É um jogo bem gostosinho de jogar Que é um jogo mais focado na ação, né Ele tem elementos de terror e de sobrevivência Mas é basicamente um apocalipse zumbi Tem um humor ácido também no jogo E você tem que sobreviver, mas focado na ação Vamos pra 900p agora no médio Eu vou dar uma maneirada no preset Porque a gente tá subindo de resolução E vamos ver o que a gente vai conseguir nesses 900p Bom, e tá aí 900p no médio Tá mantendo os 30 A qualidade gráfica pra mim tá bem Não tá em tanta diferença, assim Do ultra pro médio, não, cara Eu sinto mais a questão de serrilhado, né Que tava um pouco melhor Quando a gente tava ali no máximo Mas o jogo tá bem bonito Ele continua bonito pra mim Diante do monitor, tá bem jogável Tá aí, segura nos 30 Extremamente estável Estranho que ele não faz acima de 30 Todos os presets que eu testei Vocês vão acompanhar comigo Que ele não sai desses 30 Eu não sei porquê Porque eu não travei FPS O V5 tá desativado Então é muito esquisito, cara Eu não consegui fazer acima de 30 Eu achei isso até bizarro Mas Tô achando o jogo bem fluido Bem jogável É questão ali de memória Ele até deu uma aliviada A gente descer no preset Ele tá 7.2 Esse jogo ele inicialmente Foi um exclusivo de Xbox One Saindo também pra depois Para PC, né Ele não saiu para o PS4 O Dead Rising Apocalypse, né Que é o Dead Rising 3 Bom, já vou colocar aí 1080p pra gente finalizar Pra vocês verem Mantendo o preset no médio Tá bom, galera? E tá aí, cara 1080p no médio Fazendo os mesmos 30 quadros A memória ali Ele deu uma subidinha marota Ele é de uns 200 MB E tá aí, cara A mesma coisa Mesma fluidez Tá vendo o mesmo resultado O jogo tá bom Dá pra jogar de boa E é um joguinho Que hoje em dia Esse Dead Rising 3 Ele é um pouquinho mais salgado Que os demais Mas vocês conseguem comprar Eu comprei ele na promoção Se eu não me engano Eu paguei nele Acho que 20 ou 25 reais Mas fora de promoção Uns 80 reais Então sim Aproveita as promoções Nas promoções Eles conseguem comprar De 20 a 30 reais É mais ou menos isso Fora de promoção Uns 80 reais Que já é bem salgado Pra um jogo de 2014 Foi aquele jogo ali No início da nova geração E na minha opinião Vale muito a pena É isso aí, pessoal Eu desabençoo a vida de vocês E até a próxima Valeu E até a próxima